Já são umas 17 e 30 horas, estamos agora a sair para Cesário Ramos, o Camp Alpes, é isso, Ben? Alpes. Alpes. E essa estrada aqui, qual é, amor? Diga, eu fui a Loituva, porto feliz, oito, porque nós estamos indo pela Rodovia do Açúcar, porque a Rodovia do Açúcar estava com algum problema lá, ficava todinha congestionada, aí voltamos, pegamos essa daqui. Acabamos de chegar no hotel, é hotel? Fazenda Camp Alpes, Cesário Lins, já são as 18 e 30. Amanheceu o dia aqui, o Camp Alpes, hoje é sábado, o pessoal ainda está dormindo, tem um pessoal que está acordando. Fizemos um quadrado aqui no meio, que é Tango, o pessoal está aí, amanhecendo aqui. Olha a bagunça da cama do Rafael, está tudo na minha cama. A televisão, Pepa, está passando a Pepa, nem sei que canal, mas ele está lá fora, arrumando toda a mesinha para almoçar mais tarde, para fazer churrasco. Olha lá, olha a cama da sua mãe, como está bagunçado. Eu esqueci de filmar a cama dele, como fica, mas aí à noite eu filmo, tá bom? Aqui, olha, são nove e meia, o pessoal já acordou, olha, o pessoal aqui está todo mundo animado. Aqui, olha, amanhã de sábado, o pessoal todo conversando. O pessoal está todo mundo animado aqui, olha, tomando café da manhã. Todo mundo aqui, olha, e aqui está o Love Móvel. Ele é o mais jovem, né? Ele é o meu neto, o mais velho. O meu neto é o meu neto, o meu neto é o meu neto. Oi? Opa! Todo mundo aí, olha, na fogueira. Curtindo a fogueirinha, depois de uma passagem pelo Chile. Ei, vida mansa! Vamos que vamos! Está difícil, viu? Está difícil essa vida! Olha a vida difícil! Olá, amigos do canal Aventureza de Amor. Nós estamos aqui, onde? Ah, esqueci. Ela esqueceu, ela sempre esquece. Estamos em Cesário Lange, no... Camping Alpes. Camping Alpes, é, Hotel Fazenda e Camping Alpes. Muito bacana aqui, nós viemos passar o fim de semana. Estamos aqui num encontro de viajantes, está muito gostoso. A infraestrutura é muito bacana aqui, né? Nossa, demais! Mais uma sala de jovens, assim, tem tudo com esse tipo, né? De jovens, piscinas aquecidas, né? Vale a pena a gente conhecer e, olha, o preço está excelente. Eles estão, acho que, transformando isso aqui num camping, né? Porque, na realidade, é um Hotel Fazenda. Então, nós vamos curtir aqui, vamos ver a festa aqui. Vale a pena, estamos indicando, hein? Venham pra cá, porque vale a pena. 15 reais por pessoa, né? Foi, hoje, foi 15 reais por pessoa. O pessoal aqui, a estrutura é muito boa. Mas, então, vem aqui, vem conhecer conosco, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau. 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 O que será que é Renan? Quem será que é? Chá, 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 chá. Achamos! A menina que joga bola! É uma craque! Olha só! Olha o outro aqui. Esse é jogador também. Jogador também? Música Precisamos do isqueiro da Cíntia. Relaxa. Chegou a Cíntia. Não puxa o isqueiro. Música Parabéns pra você Nesta data querida Com a felicidade Muitos anos minha vida Parabéns pra você Nesta data querida Com a felicidade Com a felicidade Com a felicidade É, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, um, Nicole, Nicole. Quem vai assoprar? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Veio o pedido. Agora vamos atender para o Renan. Ô, Moreno, cadê o isqueiro? Vai, Renan. Ixi, o Renan não vai gostar de gostar. Faz um pedido, Renan. Você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É, é pique, é pique, é pique, é uma porção de pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, um, Renan, Renan, Renan. Renan, são todos seus netos, Nuti? Uau, é uma porção de pique, é hora, é hora, é hora, é hora. Então, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, tudo. Tudo é pique, é uma porção de pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. 1, 2, 4! Sobra aí! Então é isso aí amigos do canal Aventureiros de Amor, nós passamos um final de semana Aqui onde nós estamos Marilene? Camping Alpes, Cesario Lange, São Paulo, um final de semana maravilhoso, valeu a pena Um lugar bonito, vale a pena conhecer, pena que estava frio, nós não desfrutamos daquela piscina lá atrás As piscinas são aquecidas, tem piscinas de água aquecida aqui, então foi um lugar maravilhoso, valeu a pena né? Sim, com certeza Então esperamos que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu comentário logo abaixo Não esquece de deixar teu like e ainda se inscrever no nosso canal que é grátis Se inscrever no canal tem que fazer o que? Clicar no sininho Pra que clicar no sininho? Pra poder ver todas as novas notificações É isso aí, então ó, forte abraço, paz, amor e bem, até o próximo vídeo E olha quem tá conosco aqui Olha lá, todos nós, até mais pessoal I know the reason she's so far away I know the reason she's tamed I know the reason she's so far away